Foi só o show começar, para o público se entregar ao talento de Rio Negro e Solimões. E a cada canção, eles foram mandando embora toda aquela saudade dos antigos sucessos. Rio Negro e Solimões foram recebidos por milhares de pessoas desse show especial que antecedeu o aniversário de Goiânia. Mas, para contar mais detalhes sobre esta festa, é preciso mostrar como que as pessoas conseguiram chegar bem pertinho dos ídolos, no meio de tanta gente. Para conseguir um lugarzinho privilegiado, bem próximo do palco, essa turma chegou aqui horas antes de começar a festa. Tinha gente sentada no banquinho, sentada no chão, escorada na grade, tanto esforço para matar a saudade da dupla. Veio cedo para ter um lugar exclusivo para o Bimbelo de pertinho. O que você está fazendo sentada aqui no chão essa hora? Estou esperando o show, né? Rio Negro e Solimões. Vale a pena ficar aqui no cantinho já? Ah, vale muito. Vale sim. Porque são maravilhosos. 76 anos, está aqui na beira do palco, só para ver Rio Negro e Solimões. É, só para ver Rio Negro e Solimões. Já está garantindo um lugar privilegiado em frente ao palco? Com certeza. Por quê? Vamos ver Rio Negro e Solimões, prestigiando o aniversário da nossa capital, Goiânia. Mas não são famosos, são? Demais. Conhece alguma música deles? Sim, não vou cantar porque não sou boa para cantar, mas... E pensar que ainda tem uma maratona de shows pela frente. Até domingo serão 90 apresentações, número sugestivo em relação ao aniversário de Goiânia. 90 eventos culturais comemorando esses 90 anos. O que é importante dizer é que todas essas atrações, uma determinação do prefeito Rogério, tem que ter isso que vocês estão vendo aqui agora, que são as atrações locais, cerca de 5 ou 6 atrações locais que ganham o seu cachê e que faz o material e pode apresentar a sua arte. O prefeito Rogério Cruz, que participou de todos os eventos até agora, garantiu que tem energia para concluir toda essa agenda do aniversário de Goiânia. E que a festa deste ano já é pensando no centenário da capital. Afinal de contas, são 90 anos. E na verdade, o que nós estamos fazendo é preparando hoje esse evento para o centenário de Goiânia. Daqui a mais de uma década, Goiânia se completa aí os seus 100 anos e é só um preparativo, uma experiência que nós estamos tendo para quando chegar o centenário, termos o que oferecer à nossa cidade. Calma, a gente não esqueceu do Rio Negro e Solimões. A dupla recebeu a nossa equipe no Camarim para comentar sobre esse convite para cantar para os goianienses. Isso aqui é um sonho, viu? Cantar o aniversário de Goiânia é realmente um dos grandes sonhos realizados. A gente está muito feliz de estar aqui nessa data tão importante para a cidade de Goiânia, para o povo aqui de Goiás, o povo goiano. Então, para a gente é uma alegria. Vamos cantar os grandes sucessos da carreira, as novas e as veias. Agora eu estava olhando para falar em velha, não vou falar a idade de vocês, mas vocês estão no formal, o que foi? Não, rapaz, eu acho que um pouco a música tem isso aí, né? A gente, correndo atrás de músicas, a gente esquece bastante o problema que a gente teria ou criaria, né? Mas, não sei, ou o pessoal acha que a gente é menino, tem cara de menino também, né? É, não, tem os caras que chamam nós de... os meninos chegou. É, os meninos chegou. E depois desse show de Rio Negro e Solimões, ainda tem Leonardo nesta terça-feira. Mas, enquanto isso, vamos curtir mais um pouquinho desta dupla que conquistou o país. E aí